Fala galera, sejam bem-vindos ao sorteio da nossa primeira promoção oficial, a promoção Quero Mais Design, que foi lançada há um mês atrás. E eu gostaria de agradecer primeiramente a participação de todos, a gente realmente conseguiu atingir o nosso objetivo, que como a promoção fazia parte, estava diretamente relacionada à nossa fanpage do Facebook, que o nosso objetivo principal era promover a fanpage, a gente conseguiu atingir o nosso limite, que eram 1.500 curtidas, e quem acompanhou o regulamento da promoção, viu que o sorteio seria realizado no final de semana, imediatamente após a gente atingir essa meta. Então a gente atingiu, e graças a vocês que acompanharam o nosso trabalho, que curtiram a fanpage do Facebook, e a galera que já curtia também, que podia entrar na promoção, para disputar aí, valendo um curso, né, do nosso parceiro Cursos 24 Horas. A gente então vai fazer o sorteio agora do Banhador, eu vou mostrar para vocês aqui, tá, em tempo real, eu deixei o relógio do próprio Windows aberto aqui, para que vocês acompanhem todo o procedimento do sorteio, eu vou usar o próprio aplicativo da promoção, que é o aplicativo sorteio.me, que é muito legal, né, vocês acompanharam aí, que é muito simples de participar, para participar basta, para participar basta e estar curtindo a nossa fanpage, e clicar lá em participar da promoção. Bom, então aqui eu já estou, eu já acessei a minha página do Clube do Design, a fanpage, que vocês acompanham aí com as atualizações e tudo mais, tá certo? E eu vou acessar aqui a minha promoções, e a gente vai ver o seguinte, olha, a promoção Quero Mais Design, ganha o curso Clube do Design, contou aí com 108 participantes até agora, então nesse exato momento, elas são 12h49, tá certo? A gente vai finalizar e vai fazer o sorteio, para identificar quem foi o ganhador. Vamos clicar aqui, deixa eu voltar aqui, tá gente? Eu tenho que voltar aqui no meu perfil, na configuração da conta, para mim acessar o aplicativo, pronto, sorteio.me, ok? Vou acessar, nesse caso o painel administrativo, para a gente realizar o sorteio. É bom lembrar também, gente, que está chegando aí hoje mesmo, daqui a pouquinho eu vou lançar a nova promoção do nosso canal, onde eu vou sortear, né, uma mesa gráfica, para a galera que gosta de fazer edição de imagens, ou gosta de desenhar, utilizando o computador, é muito legal, né, a gente fazer esse tipo de material, utilizando uma mesa gráfica. Eu tenho uma mesa gráfica que eu uso nos meus trabalhos, é uma mesa C3Tec, ela é usada, mas está em estado de nova, claro, né, o equipamento que eu uso, que deve ser conservado com todo carinho aí. Deixa eu clicar aqui em gerenciar promoções. Então, nessa nova promoção, a gente vai ter aí uma metodologia um pouco diferente, a gente vai conversar sobre ela já já. Então, olha só, gente, a gente tem aqui a promoção Quero Mais Design, ganha o curso Clube do Design. Eu vou clicar aqui agora na opção Sortear, para a gente identificar quem foi o ganhador. A promoção, olha, Quero Mais Design vai contar, claro, né, apenas com um sorteado. Então, como eu falei para vocês no começo lá da nossa promoção, é apenas um ganhador, ok? Mais na frente, essa foi só uma primeira promoção, mais na frente a gente vai lançar mais promoções, com certeza, compramos bem mais. É interessante, né, como eu falei lá no regulamento. Então, a gente tem aqui apenas um sorteado e a gente vai clicar em Sortear e vamos descobrir aí quem foi o ganhador. Vamos lá? Cruzem os dedos. Aguardando o resultado. Deixa eu ver aqui se deve clicar aqui nesse botão. É a primeira vez que eu uso esse aplicativo, tá? E olha só, o nosso ganhador, ou a nossa ganhadora, né, foi a Carla Oliveira da Silva. Deixa eu acessar aqui o link do perfil dela para todo mundo ver, tá? Olha, um nenenzinho. Então, a Carla Oliveira da Silva, a frente que tenha sido a mamãe dela, né, que ganhou o nosso curso da promoção Quero Mais Design. A Carla, então, vai ser contactada através do próprio perfil social dela, tá? Vou preparar um e-mail legalzinho para mandar para ela, mandar pela mensagem e mandar também um e-mail, se houver aqui, o endereço de e-mail dela, tá certo? Então, gente, é isso. A Carla Oliveira da Silva ganhou o nosso primeiro curso, o nosso primeiro sorteio aí da promoção Quero Mais Design. E agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a nova promoção, né? A nova promoção que vai sortear uma mesa gráfica, um tablet gráfico, ela vai funcionar desse jeito. A gente vai... É, eu vou criar, na verdade, uma espécie de cupom digital, onde quem quiser, quem tiver o interesse de participar da nova promoção, vai comprar esse cupom pelo valor simbólico de R$1,00. Tá? Esse valor, na verdade, é para ajudar o Clube Design a comprar o novo equipamento que a gente está precisando para desenvolver as nossas videoaulas, tá certo? Então, a gente vai vender o cupom do sorteio por R$1,00, e quem comprar mais cupons, claro, vai ter mais chances de ganhar. Então, essa promoção não vai ser através de chances iguais. Então, quem comprar mais cupons no valor de R$1,00, vai ter mais chances de ganhar. O sorteio vai acontecer, nesse caso, com números. Vai ser com ordem numérica. Também utilizamos o dispositivo eletrônico e a gente vai trabalhar exatamente como eu mostrei aqui para vocês. Tá certo, gente? Então, logo mais tarde, eu vou lançar essa promoção. Então, aguardem que a gente vai, com certeza, criar mais promoções. E, com certeza, à medida que a gente vai crescendo, que vocês vão agirando a gente a crescer, essas promoções vão melhorando e a gente vai melhorando esses prêmios aí. Com certeza, vocês vão adorar. Tá certo, gente? Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo das sugestões sobre novas promoções, o que vocês gostariam também de ver no nosso canal do Clube Design, ou sobre os artigos que são postados lá no nosso site, o www.clubedesign.com E, claro, não se esqueçam de assinar o nosso canal do YouTube, de acompanhar as nossas videoaulas, de se inscrever na nossa newsletter lá no clubedesign.com. Tá certo, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.